Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, pra fazer essa peça aqui, ó, o nosso vestido Olívio, é uma peça rápida e fácil de fazer. Uma peça que foi escolhida lá no nosso grupo, nosso grupo do WhatsApp, né? Foi escolhida lá na enquete. A nossa aluna Priscila mandou a foto para a escolha e entrou na enquete. O pessoal escolheu essa maravilhosa peça. Foi o mais votado, né, da nossa enquete. Então, gente, vamos fazer ela hoje aqui. A gente desenvolveu a peça e dia 16 estará lá no nosso grupo de WhatsApp, toda a modelagem. E esse é o nosso passo a passo. Bora fazer essa peça, então. Ficou linda, linda, linda. Hoje nós vamos estar fazendo ela aqui, vestido Olívio. Uma peça maravilhosa, fácil de fazer e fica maravilhosa. Vamos lá fazer ela comigo, então? Então, vem comigo. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe na nossa rede social. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? Vem comigo. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido Olívio, então? O que você vai precisar? Aqui eu tô usando textolini, tá? De tecido. E oxford pra saia, tá? Textolini pra blusinha e oxford pra saia. Vamos usar um velcro, tá? Nesse vestido ele não vai botão, ele vai velcro, tá? Esse vestido aqui, essa peça aqui, foi pedida lá no nosso grupo. Foi a ganhadora da enquete desse mês de abril lá do nosso grupo, né? Costurando modapete com Sheila Ferreira, o nosso grupo do WhatsApp. Onde as alunas mandam fotos dos modelos que elas querem no próximo mês. E todo mês, o mais votado que elas escolhem, a gente desenvolve a modelagem. Para, no dia 16, a gente colocar a modelagem completa lá pra elas. Esse grupo, ele é pago, tá? Então, todo mês, a gente... Dia 16, a gente coloca lá a modelagem que foi a mais votada, tá bom? Então, se você quiser entrar nesse grupo aí, né? Saber como que funciona, é só vir falar com a gente. Aí, a gente explica pra você. É um grupo maravilhoso, onde o molde, né? A modelagem do mês é escolhida pelas alunas que participam, pelos participantes do grupo, tá bom? Então, foi mandado essa foto aí, né? A escolha da nossa aluna Priscila. Foi essa foto que ela mandou, a gente colocou lá na enquete. E a maioria escolheu, então, o modelo da Priscila, né? Esse modelo é aí, aonde a gente desenvolveu esse molde aqui. E a gente vai estar fazendo ele hoje aqui, tá bom? É o nosso vestido Olivia. Material que você vai usar, a gente vai usar fitinhas, tá? De... Essas fitinhas aqui, né? Pra gente estar colocando de enfeite. Vamos usar também strass, né? Pra estar colocando de enfeite. E o nosso velcro, né? Pra gente colocar o velcro é do tamanho da parte da frente aqui. Pra gente estar colocando na nossa peça, tá? E também o tecido que a gente vai usar é textoline com oxford, ok? Então, bora lá. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, que é o nosso laço, duas vezes dobrado. A nossa frente, duas vezes, tá? A nossa gola aqui, você vai cortar quatro vezes. A nossa manga, duas vezes. E as nossas costas, uma vez dobrada. A nossa saia, em oxford, uma vez dobrada, tá bom? Bora fazer a nossa peça, então. Vamos começar com a nossa saia. A nossa saia tem piques, aonde você vai fazer o piquezinho ali certinho, pra você saber aonde você tem que fazer as pegas, tá? Então, aqui está a nossa saia. Nossa saia de oxford, tá? Vamos na overlock, pra dar uma limpeza na nossa saia aqui, tá? Se você não tiver overlock, você passa zigue-zague ou faz a bainha de lenço, tá bom? Vou na overlock, já volto pra mostrar pra vocês, pra gente dar continuidade aqui, tá? Já voltamos. Então, aqui, demos uma limpeza aqui, vamos fazer a nossa bainha agora, tá? Vamos fazer a nossa bainha agora. Vamos fazer a nossa bainha agora. A bainha é feita. A gente fez os nossos piques aqui, ó. Meio e aqui os dois piques. A gente vai pegar esse pique aqui, colocar aqui. E esse aqui também, tá? Aqui, encontrando aqui no meio, tá? Vou passar a postura pra ela aplicar. Eu vou passar aqui com o ferro, tá? Pra ela ficar bem marcadinha aqui, tá? Você faz a mesma coisa. Aí, você faz a mesma coisa. Aqui tem outro pique que a gente fez. A gente vai dobrar aqui, tá? Aqui tem outro pique. Aqui tem outro, mesma coisa. Mesma coisa aqui. Aqui tem outro pique. Ficou assim. Aqui eu vou pegar o ferro pra passar, pra ela ficar bem certinha. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Agora a gente vai franzir essa saia, tá? Ficou assim. 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 Amém. 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 Ficou assim. Vou no overlock dar uma limpeza aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Já voltamos. Ficou assim, agora a gente vai passar um três ponto aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer os nossos lacinhos. Dois lacinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai selar, né? Vamos lá. 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 Quinta, gente. Quinta, gente. Ficou assim, agora vamos fazer aqui a bainha da nossa frente, tá? Ficou assim? Ficou assim. Reserva aqui, vamos pegar a nossa gola. Juntar aqui a nossa gola, só deixar aqui embaixo, que é aonde a gente vai virar a nossa peça, tá? Ficou assim. 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 Vamos lá. Ficou assim, agora vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai misturar. Vamos lá. 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 Ficou assim. Agora aqui a gente vai virar. Ficou assim, mesma coisa aqui. E agora vamos fechar aqui o nosso lado. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Aqui também, costura por costura. Ficou assim. Vou até na overlock, passar overlock aqui nos lados e já volto. Passamos a costura aqui, agora a gente vai despontar esse aqui. Ficou assim. 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 Vamos lá. Vamos fazer o nosso gravata agora aqui. Vamos lá. Vamos passar uma costura curtida e deixar só aqui pra gente virar, tá? Vamos lá. 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 Ficou assim. Vamos fazer a nossa gravata, tá? Vamos lá. 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 terei prazer.